Coxinha congelada, pra eu fritar ela, eu boto óleo e boto no micro-ondas, né? Eu peguei óleo e botei no micro-ondas. É no fundo. Isso aí, doutor, do tipo. O que aconteceu, velho? Pode vir aqui na praça, cara. Pode vir aqui na praça mesmo. Pode vir aqui na praça, cara.